Oi gente, eu estou aqui no murder, estou bem sem conteúdo mesmo e hoje vou matar bem a minha amiga minha que tá bem ali E ela é meio vesga, então vai ser fácil matar ela, ó, ó Que burra, gente Para, minha Entalei, não valeu, entalei Olha eu ali Eu sou hino Hum, quer me enganar, eu também sou hino aqui, ó, pá, palhaça Ai gente, é tão linda, morta Olha gente, que burra, errando toda a faca, gente, socorro Aqui, ó, toma na cara Americanas Gente, eu vou me esconder no banheiro, quando ela passar aqui eu vou dar bem um tiro na cara dela Gente, só dá pra ver o cabelo de bombril dela ali, ó Ai gente, agora, agora Toma, Rui Gente, eu tive uma ideia muito boa, eu vou correr lá pra aquele cano E quando ela estiver no cano eu vou dar um tiro nela no meio do cano Olha gente, agora Oca Meu irmão cantando Gente, olha ela ali parada Ai, ela voltou, ela voltou Ó, tunga Everybody look at me Me Gente, eu vou fazer uma trollagem com ela, aquele dali é o namorado dela, ó Vou aproveitar que ela sai e vou dar um beijo E se ela ficar irritada eu vou falar que é trollagem Ai gente, ela tá vindo Olha ela vendo, gente, ela tá vendo Ai meu Deus, que trollagem boa Gente, eu vou dar um tiro na cara dela Pra ela Não faleu Gente, ela é uma corna mansa Ela acabou de ser corna e vai lá e beija ele Olha que, meu Deus, Mia Que que é isso? Essa cena não é pro meu vídeo Vaca Olha, gente, essa visão, que visão horrorosa Tchau, amores Até o próximo vídeo, amores